Olá, boa tarde! Quero agradecer a participação de vocês, inscritos aí no meu canal, vocês que acompanham os meus vídeos e a você que acompanha os vídeos, mas que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber outros vídeos, diversos vídeos que você possa estar, talvez, se identificando com algum deles. E o tema que eu estarei trazendo hoje é sobre sustentabilidade. É isso aí, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Ou para quem não ouviu, talvez esteja perguntando, mas o que é sustentabilidade? É um termo muito falado, muito usado nos últimos dias, porque é algo que vai diretamente ao encontro das nossas vidas. Ou seja, quase tudo que fazemos, ou todas as coisas que fazemos, está ligado ao termo sustentabilidade, que deriva do termo sustentar, quem hoje realmente foi suprido a sua necessidade com algo que veio da natureza. Então a palavra sustentabilidade está muito ligada a isso. Talvez você já tenha feito uma boa ação que está dentro da palavra sustentabilidade. Ou seja, quando você, por exemplo, planta uma árvore, você está contribuindo para a sustentabilidade. Quando você, por exemplo, derruba uma árvore e se preocupa em plantar outro lugar, você está contribuindo com a sustentabilidade. Quando você, por exemplo, não joga o lixo na rua, não ensina outras pessoas a não fazerem isso, você está contribuindo com a sustentabilidade, porque a sustentabilidade está diretamente ligada ao meio ambiente. Exatamente é isso aí. Agora você já deve ter se dado conta de que muitas das suas ações realmente já interferiram com o meio ambiente, de certa forma positiva ou negativa. Por isso, quando você ouvir falar sobre sustentabilidade, você esteja atento para algo que você já fez ou que você ainda irá fazer. Por isso que tudo o que fizermos hoje tem que ser realmente de forma equilibrada. Ou seja, as nossas ações, tudo o que adquirimos hoje deve ser feito de forma equilibrada para que as gerações futuras não possam sofrer as consequências daquilo que fazemos hoje. Por isso que é muito importante estarmos abordando esse tema sobre a conservação do meio ambiente, a conservação de rios e lagos para que as pessoas não venham a poluir, jogar lixo nos rios. Ou seja, porque isso sempre vai estar prejudicando. Quando formos realmente tirar uma árvore para construir um móvel, temos que estar pensando em plantar uma outra árvore para que mais à frente não venha a prejudicar realmente outras nascentes, não venha a prejudicar o oxigênio que nós utilizamos muito. Mas a sustentabilidade está realmente ligada só ao meio ambiente? Só aos recursos naturais? Não só a isso, mas está ligada à economia e à educação. Porque a gente sabe que tudo isso está diretamente ligado a esses recursos, a este termo. Por isso, meu amigo, minha amiga, você aí estudante, você é professor, você é pais, vamos conscientizar os nossos filhos, conscientizar os nossos alunos, conscientizar a comunidade a respeito desses assuntos que precisam ser corrigidos, precisam ser mais trabalhados, porque nós precisamos de utilizar os recursos que chegam até nós, mas desde que seja de uma maneira equilibrada. Já pensou se os índios não fossem nômades? Hoje, podemos dizer que a natureza, a biodiversidade, praticamente já teria sido destruída, 100%, porque eles tinham já em sua mente, eles já trabalhavam de certa forma a sustentabilidade, eles chegavam em determinado lugar, eles poderiam realmente colher os seus frutos, usufruir realmente da caça, da pesca, mas à medida que eles percebiam que estavam ficando escassos, estavam diminuindo, eles saíam dali e iam para outros lugares, justamente para isso, para que aqueles recursos não viessem a acabar totalmente. E isso é sustentabilidade, é isso que temos que fazer, é isso que os índios daquela época faziam e temos que continuar fazendo hoje, não que temos que mudar de um lugar para o outro, não é isso, mas temos que trabalhar de forma equilibrada, consciente, sobre aquilo que estamos fazendo e sobre aquilo que devemos fazer para que não possamos prejudicar as futuras gerações. É isso aí, é pouca coisa, mas que você possa realmente estar ligado sobre esse termo sustentabilidade, que vem realmente da palavra sustentar. Se hoje nós alimentamos, se hoje nós vestimos, se hoje realmente temos os nossos móveis na nossa casa, está ligado diretamente aos recursos naturais, que devem ser trabalhados de forma equilibrada e consciente para que não possa prejudicar as nações futuras. É isso que eu tento passar para vocês, é isso que cada ser humano deve fazer, tentar reciclar, reproduzir, tentar realmente reaproveitar tudo aquilo que realmente pode ser levado para o meio ambiente e destruir uma nascente, destruir um rio, destruir um lago. Se você fizer desses recursos que poderiam se tornar como lixo, fazer dele um outro recurso aproveitável, você está ajudando o meio ambiente, ajudando realmente a tornar a natureza, a tornar o meio ambiente cada vez mais sustentável. É isso aí, muito obrigado, que você possa ter tirado algum proveito disso aí e o pouco que você puder ajudar para o seu filho, o seu aluno, seus pais, quem quer que você possa dar um pouquinho do seu conhecimento, já vai ajudar muito na questão ambiental. Muito obrigado, não esqueça de deixar aí o seu like e o seu joinha. É isso aí.